Eita, que sextou na band, né minha gente? Sexta-feira animada. O bom da sexta-feira é que já começa aí no final de semana. E nada melhor do que começar com o sextou, porque a programação de hoje tá demais. Vai ter dois convidados, inclusive, especiais aqui comigo, que é o Guga Rodrigues e o Rodrigues Alves. Só tem time Rodrigues aqui, tá? E eu queria antes pedir pra vocês, sabe o que é que falar? Porque o Luiz, ele me abandonou, me deixou aqui sozinha, mas simbora. Queria desejar melhoras pra ele. Como ele tá muito atleta, tá pedalando muito, ele acabou se lesionando, tá? E aí ele não vai estar hoje aqui com a gente, mas na próxima sexta-feira, simbora, né Luiz? Melhoras aí pra você. Agora, o sextou tá diferente. Hoje vai ter caracê, vai ter muito game, que eu sei que vocês gostam, tá? E eu já toquei com os meninos, mas antes disso, deixa eu revelar uma coisa pra vocês. Vai ter sorteio, viu? De uma super barca aí, da World Lunch, de sanduíche da World Lunch. E pra participar é super fácil. Sabe o que é que vocês vão fazer? Entre em contato aí no nosso WhatsApp, 99154-0405, e já pede sua barca, já fala assim, ô Band, eu quero ganhar essa barca da World Lunch, viu? Que no final do programa, nós vamos falar quem vai ganhar essa barca pra aproveitar esse final de semana, essa sexta-feira, tá bom? Simbora, já estou aqui com eles. Guga, tudo bom, Guga? Oi, Gabi, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E o Rodrigues também tá aqui com a gente, ele que foi ex-cantor aí do Caviar com Rapadura, né? Isso, exatamente. Foram quatro anos, faz um tempinho já, um tempinho. Faz um tempinho. Como é que foi esse copo? Era um meninão, um garotão. Foi um momento que você queria sair? Rapaz, não, o Caviar foi assim, eu entrei no auge do sucesso do Caviar, a banda era um sucesso, era um estouro no Brasil inteiro. Então eu entrei junto com o meu irmão gêmeo, a proposta de Zequinha Aristides, que é o sócio da A3 Entretenimentos. Na época, estavam lançando aviões do forró, né? E a gente teve essa oportunidade de participar do Caviar com Rapadura. Foi um tempo maravilhoso, onde eu adquiri muita experiência, né? E pra entrar no mercado da música, né? Eu tinha 17 anos, era um menino. Hoje eu tenho 35 anos de idade. Então já tem um tempinho, né? Olha aí, hoje tá seguindo carreira só. Hoje tô seguindo carreira só. São muitas histórias, eu começar pra contar, a gente termina o programa e não acaba, né? 10 da noite e não acaba, né? Né, Rodrigues, Rodrigues? Como é que você tá aí? Agora é Guga, Rodrigues e Rodrigues Alves. E Rodrigues, tá vendo? Os Rodrigues fazendo sucesso em Natal, né? Vamos dominar aqui hoje. Os donos da Rodrigues Alves ali. É verdade. E como é que tá os projetos aí? Agora a gente sabe que tá meio que voltando as coisas aos poucos, né? Com essa pandemia. É verdade, Gabi. Graças a Deus a gente anota aí, já tá caminhando, já tá bem melhor agora. Tudo voltando a acontecer e esperamos melhorar ainda mais, né? E já tem projetos aí, música pra lançar? Eu já sou assim, já falo, já quero novidades. Tem sim, tem sim. Inclusive, a gente tem CD lançado já, acho que tem dois CDs, né, JP? Dois CDs lançados no suamusica.com, a gente trabalha com algumas músicas autorais e estamos aí focados nessa carreira sola. Guga e Rodrigues. Olha aí, que maravilha. E você, Rodrigues? Também tá com projetos aí pra lançar? Olha só, eu fazia dupla com meu irmão gêmeo, que é o Ramírez. Então a gente já... Na época a gente veio fazer show aqui, no Peppers Hall, na época do Devasta, Pink Elephant, onde a gente acabou gravando um DVD no Peppers Hall. Tem até no YouTube lá, Rodrigues e Ramírez. Quando eu entrei no gospel, eu passei sete anos no gospel, e voltei agora tem seis meses só. Mais breve já tô lançando um novo projeto, né, em vídeo, clipe, CD novo e tal. A gente tá se organizando já pra lançar, pra fazer o lançamento. E tem essa diferença, né? Então você já tava em outro meio... Exatamente. Pra depois voltar. Então como é que foi essa... Cara, é meio que uma loucura, sabe? Você ter um sonho, né? Eu acredito muito nos propósitos de Deus, né? Existe um tempo pra todas as coisas, como dizem a Eclesiastes 13, um tempo pra tudo, né? Eu acredito muito nisso. Foi um tempo muito bom, onde eu aprendi muitas coisas maravilhosas sobre Jesus. Jesus é o caminho, todos nós sabemos. E agora eu tô começando a colher os frutos, porque ele conhece o nosso coração e sabe que é a partir do trabalho que vêm os frutos. A gente planta a semente e colhe, né? Independente de qualquer segmento que queira seguir, né? Exatamente. E, ô Guga, agora já tá de volta, como é que é? Tá trabalhando? Já, já. Já estamos, sim. Eu acho que já estamos aí há uns três meses, Gabi, direto e direto, fazendo show todo final de semana. A galera que acompanha aí o Instagram sabe da nossa rotina aí. O pessoal até brinca com a gente como é que vocês estão aguentando essa rotina, mas é isso aí. Tem que ter força, porque tá voltando e a gente gosta disso aí. É o que a gente gosta de fazer. Agora, vamos aproveitar, vamos deixar um pouquinho de conversa, né? Eu vou chamar aqui o Rodrigues, já deu certo lá. Já, vamos cantar, vamos começar a cantar. Deu nada. Deu não? Deu não. E, Guga, deu certo, Guga? Produtou o discurso, tá lá, corra, que não dá tempo não. Vou deixar o Guga cantar aí. Vamos colocar o Guga pra cantar? Produção? Vai dar certo? Pode levantar, Guga? Vem, Guga, vamos cantar, vamos animar. É tudo Rodrigues, né, Guga? É tudo Rodrigues. Tá tudo certo. Tamo em casa. Simbora sim, vai! É o sexto na banha. Simbora! Isso aqui é sucesso do João Gomes. Tá estourado em todo o Brasil. Quem sabe canta assim junto comigo em casa, vem. Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você No quarto tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Sucesso João Gomes Tá estourado Aquelas coisas Na voz do Guga Rodrigues Simbora! Em nome de DL Produções É o sexto na band Aquele jeito vai Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Eita música boa Maravilha Só que eu levantei pra dançar Não foi Rodrigues Mas vai chegar o momento Já fica em pé vocês dois Já fica ali Só na vontade Vou ficar do lado do homem Vamos tacar Na verdade Vou começar quando você tá em pé A gente é quase gêmeo Vamos lá Senta ali Senta ali Vamos lá Senta ali no puff Vamos lá Vai começar agora o game Eita menino Vinte músicas em dois minutos Então vamos ver quem vai ser bom aí Eu vou começar logo com o Rodrigues Já tá aqui na frente Vou tirar o óculos Porque se melhor Vamos ver se você vai ser bom Viu Rodrigues Isso é meio absurdo E aí produção Vamos soltar Vamos lá Vai começar Valendo Sandy Júnior Vai Qualquer uma Joga aí Tá passando Viu o tempo Se souber pula Vai pular Deu branco Abre a porta Mariquinha Foi Valeu Anitta Anitta Vai Olha o tempo Pula Pula Vamos pro próximo Xuxa Valeu Próxima Os Travessos Ixi Se não souber pula Pula esse trem Pula Pulou Pulou Vamos lá Jota Quest É Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Dominó Ele tá pedindo cola Pula estranha Se não souber pula É o Tchan Tá difícil né É o Tchan Canto no meu show Tá passando tempo Vai descendo Na boquinha Da garrafa Não Não é do Tchan não É sim É na boca Da garrafa É não Segura o Tchan Amar o Tchan É isso aí vai É isso aí vai A chefe Pode pular aí Pula As Ronaldinhos Não pula Mastruz com leite Na praia Valeu Beto Barbosa Bicho Maria Preta Fala pra mim Valeu Cavaleiros Ela só quer comigo Tchaca tchaca Essa música é minha Cavaleiros gravou Valeu Valeu Circuito musical Pode pular Lembra não Tem muito Branco do caramba Zezo Eita menino 10 segundos Pula Pula Vai Próxima Sacode Só sacode Já são 5 da manhã Valeu Pablo Vittar Pula Pula Terminou Foi quantas Foi mais ou menos Foi mais ou menos Foi oito Acho que a memória dele Foi mais ou menos Rodrigues Foi bem Foi oito Teve gente que acertou Zero Teve gente Sério Vai mudar Eu pensei que era tão ruim Foi bom Vamos para a Guga agora Tem que mudar aí Vamos lá Guga Rodrigues Vanessa Carmar Pula Pula Já pulou de vez Angélica Vou de táxi Você sabe Luz de Mila Pula Capital inicial Olha o tempo Cara Está na ponta da língua Trava toda Olha Eu estou só na pressão aqui Olha o tempo Pula Vamos lá Cara a metade Eu tô mais difícil Que o meu Olha o tempo Pula 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 Twister Nunca nem vi na minha vida Pula Pula Banana Split Nossa Pula Pula Ei Foram no baú Viu Menina Oi Chacabum Andou na prancha Cuidado Valeu Calma Nunca vi Meu Deus Pula Paula Fernandes Paula Fernandes Nossa, tanta música na cabeça e foge de tudo agora Olha o tempo Seu pássaro de funk Ó, foi, valeu Franca Guiá Nossa, isso aqui trava tudo Olha o tempo Pula, pula Companhia do Calypso Pula Pula Gretchen Foram no baú, viu É, Conga, Conga Valeu Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Valeu Solteirões de forró Solteirões, é Olha o tempo que tá passando Nossa Vai É mesmo aquele canto Cinco da manhã e ainda não dormi nada Não, não é dele não Pula Pula, vai Sai a rodada É o seu vizinho que quer comer no cu Oi Bunde do Brasil É A do Uber lá Acabou o tempo E aí, como é que foi, hein? Empatou, disse que empatou Acertou 7 Foi quase Quase empate Não, o Rodrigo está na frente Fez 8, não foi? Olha, tá vendo aí Agora, ó, fica um pouquinho, vai ter revanço que já vai ter outro game, viu? Tem a torta, tem? Já, não, a torta não vai ter torta aqui não, viu? Mas vai ter pipoca, tá, gente? Vai ter pipoca Melhor dica pra vocês Cine Pipoca Simbora, roda aí Abrindo Cine Pipoca Mas mesmo com a formação da Liga de Heróis sem precedentes Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash Poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque O mundo precisa do Superman Eu fiz uma promessa a ele Por isso eu reuni vocês E continuando a saga dos heróis A pedida é dos Vingadores Loki retorna à Terra enviado pelos Chitauri Uma raça alienígena que pretende dominar os humanos Com a promessa de que será o soberano do planeta Ele rouba o Cubo Cósmico dentro das instalações da SHIELD E com isso adquire grandes poderes Loki os usa para controlar o Dr. Eric Selvig E o Gavião Arqueiro Que passam a trabalhar para ele No intuito de contê-los Nickfur convoca um grupo de pessoas com grandes habilidades Mas que jamais haviam trabalhado juntas O Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Hulk e a Viúva Negra Só que, apesar do grande perigo que a Terra corre Não é tão simples assim conter o ego e os interesses de cada um deles Para que possam agir em grupo Um grande com armadura Sem isso sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantruco Se não pudermos proteger a Terra Tenha certeza de que vamos xingá-la Encerrando o cine de hoje E para os garotões da idade do Luizão A dica é voltar ao passado com o filme Novos Power Rangers A jornada de cinco adolescentes Que devem buscar algo extraordinário Quando eles tomam consciência Que a sua pequena cidade, Angel Grove E o mundo Estão à beira de sofrer um ataque alienígena Escolhidos pelo destino Eles irão descobrir que são os únicos Que poderão salvar o planeta Mas para isso Eles devem superar seus problemas pessoais E juntarem suas forças com os Power Rangers Antes que seja tarde demais Tem alguma coisa aí dentro Ele, está fazendo o quê? Aconteceu alguma coisa lá Eu não sou mais o mesmo Eu estou forte Como assim? Absurdamente forte Ai, não, 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 não Eu acho que a gente precisa voltar lá Eu vou pular com ela E depois você pula Moleza Vamos! Não, 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 pulem Jason, isso não é moleza Eita, só dica boa para vocês, né minha gente? Agora, deixa eu falar outra dica aqui para vocês Nada que uma sexta-feira para pedir aquele sanduíche Aquele sanduba lá no Orde Lanche Mas não é só sanduíche não, viu? Lá vocês encontram até milkshake Encontram petisco Encontram tudo variado E pratos também diferenciados Gente, lá tem um sanduíche, um hot dog Todo cremoso Todo tostadinho Que vocês não tem noção Só tem lá, tá? Então já corre no Orde Lanche Lá tem a unidade Tanto aqui em Tirol Quanto na Zona Norte Lá eles também fazem delivery, tá? O telefone já está aí na tela Já pede aquele sandubão Da Orde Lanche Aquela barca de sanduíche Que inclusive Está rolando sorteio aqui no Sextou, tá? Já entre em contato No WhatsApp do programa E o do Orde Lanche É esse aí que está na tela Que é o 988-15-0417 Ou 999-934050 E já perde aí o seu sanduíche Seu sorvete, seu açaí e tudo Beijo pra Emanuel Agora, Rodrigues, deu tudo certo, né? Será? Agora você vai cantar pra gente Nossa, é que manda Então vem cantar com a gente Vem cantar Simbora Vamos aproveitar mais, hein? Sextou com o Rodrigues Chama, bebê Vamos se levantar, Guga Pra gente ficar aqui na fotografia Vamos dançar aqui Vamos animar Agora você pode dançar, viu? Vou ser o balharina aqui O dançarino É Guga Rodrigues Chama Aô, nossa Esse é o sucessão, hein, bebê? Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer E faz tempo eu quero falar com você E me desculpe aparecendo assim Eu não quero atrapalhar E só me escute e deixa ao menos terminar E saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eita coisa boa, gente Nada melhor, hein? Que um piseiro assim É nome de Guga Rodrigues Agora vou brincar de karaokê Vamos lá É pra ficar em pé, pra sentar Vamos saber, vamos saber Vamos levantar, vamos ficar em pé, né? Vou começar aqui com o Guga Já fica aí Tô aqui Nessa posição Guga, é o seguinte, você vai escolher da numeração de 1 a 4 Qual? 1, 2, 3 ou 4? Eu vou na 2 Na 2? Pronto, vai sujeir uma música aleatória e você vai ter que desenrolar, viu? Vamos lá, produção Joga aí 2 Eita, São João No clima, no clima, vai Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem não come não agarra no ar O tempo durou a vinheta, o tempo escuro na memória O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora Vamos pra frente, pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar, pra ser sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Eita Vai, vai, é o São João Agora vai ter uma nota aqui Vai ter um jurado oculto Tá, que ele vai dar a nota Vamos lá, jurado oculto, por favor Me ajuda aí, jurado Que nota o Guga merece, depois dessa performance? Só veio de ganhar, viu, Guga 8 8, deram 8 É, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, né? Tá bom, 8, né? Vamos lá, Rodrigues 1, 3 ou 4 1, 3 ou 4 Tá pensativo aqui, viu? Na intuição Vamos começar com 1, né? Com 1, vamos ver se ele vai pegar uma boa Ele já tá com a cara negando aqui, ó Vai ter que desenrolar Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou no fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama e espere por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu, então Me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Valeu Agora vamos lá Tava em dúvida, era o Rodrigues Vamos para a nota Vamos para a nota Vamos lá, jurado oculto Fale sua nota para o Rodrigues Eita, 8 e meio Vamos recuperar agora, viu? Vamos lá Guga, você tem chance de virar, viu, Guga? Vai dar o Rodrigues no final Rapaz, vai Rapaz, só tem 3 e 4 3 ou 4, é isso aí Qual? Eu vou no número 4 4 Joga 4, produção Nossa senhora É um homem gosta de São João, né? É boa É uma função Vai, meu Deus, me ajuda, vai Ainda é julho, né? Aquela eu lembrei da hora, viu? Na hora mesmo Eu percebi Tava eu mirando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou me apaixonar Num cavalo de São Jorge A mulher a galopar Sete léguas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando a viola no galop No galop e a beira do mar Ai, 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 é bom que dói Chega Valeu Essa você sabia mesmo? Juro que não Não tem nem jeito Pra saber O jurado oculto Eu tentei disfarçar Eu gosto dessa do jurado oculto, viu? Vamos lá, jurado oculto Que nota Olha a voz, parece lombar Os tambores Estranã A gente faz os tambores Eita Olha Pediu tempo O pessoal tá preparado aí Preparado Sete A voz lombar Ele é legal Ele foi gentil comigo Foi legal Foi legal Agora sobrou a última, né? A três Vim pra cá Vim pra cá A três? Três É com você, viu? Música três, galera Chama Eita Eu, pessoal Sozinho no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real Ruas vazias E passos lentos desistir Pois em toda cidade chovia O coração secado pelas mágoas Os olhos ágios d'água Procurando por você Na ilusão as luzes da cidade Eram plé de ciência Eeeh Sabia dessa, Rodrigues? Sabia? Não sabia Eu percebi Eu percebi Mas vou botar pro jurado oculto Cadê o tamborzinho, jurado oculto? Vai Quanto para o Rodrigues? Quanto? Saiu? Acho que eu não... Olha Será que eu empatei, hein? E agora? Como é que tá essa contagem de pontos? Eu acho que você ganhou Vai dar Rodrigues no final Tá bom Minha gente, ó Vamos fazer a contagem de pontos aqui Pra saber quem ganhou Já fica pensando Quem será que ganhou aqui do Jôs Já soma aí Mas antes vamos lá pra super séries Abrindo super séries de hoje Mundo do Tráfico A nacional Dom Que conta a história real de Pedro Dom Um atraente rapaz da classe média carioca Que é apresentado a cocaína muito cedo Evoluindo para se tornar o líder de uma gangue criminosa Que estampa os tabloides no início dos anos 2000 Continuando a saga do mundo do tráfico A pedida é a premiadíssima Narcos Que narra a vida e a morte de Pablo Escobar Um dos maiores narcotraficantes do mundo Chefe do cartel de Medellín Na Colômbia Escobar também era conhecido Por ser um homem de família E reverenciado pela população mais pobre Como o tipo de Robin Hood Encerrando o super séries de hoje A série é El Chapo A série que é baseada na vida de Joaquim El Chapo Guzmán Passando pela história sangrenta da guerra às drogas Que fragmentou as relações entre os Estados Unidos E o México através dos anos Vai ser minha esta cidade Duelo em México Por o assassinato do cardenal de Guadalajara Já tenho o túnel terminado Agora sim, ninguém me para Estou rezando por ti todos os dias Não se preocupe, jefa Eu sou eterno Minha gente, só a dica boa para vocês Agora vamos para um breakzinho aí Segura aí que a gente já volta Estamos de volta Já vou anunciar aqui quem ganhou Viu meninos? Sabe quem ganhou? Sei, Rodrigues Foi o Guga Guga ganhou E vai ganhar um sanduíche Um sandubão lá do Orde Lanche Já ganhou a brinde E agora você que participou também do WhatsApp Sabe quem vai ganhar a barca Lá do sanduíche Lá da Orde Lanche É Verônica Lá do Pitbull A produção vai entrar em contato com você Parabéns Já aproveitou essa feita-feira Comendo bastantes Agora Já está quase encerrando Mas antes eu queria falar Desse look maravilhoso Gente, como sempre estou vestindo A Ori Atacado Que é uma empresa de atacado aqui de Natal Que ela revende diversas marcas Lá de Fortaleza Inclusive essa aqui é a Candy Olha que fofo Perfeito Gente, obrigada pela participação Foi bom demais Ser aqui com vocês Brincar, participar Agora conta também pro pessoal Aí a agenda de vocês Como é que está a agenda de vocês, Rodrigues? Minha agenda semanal é mais Na Ola da Praia de Ponta Negra Estou de segunda a domingo Na Ola da Praia Instagram Rodrigues Alves Oficial Já fica a dica, viu? Arroba Rodrigues Alves Oficial Instagram no cantor Rodrigues E você, Guga? A gente tem seis shows até domingo Começando hoje, viu galera? Hoje estamos lá no Seis mais uma Lá em Morro Branco Depois tem Rei do Espeto Candelário Amanhã tem Varandinha Isca Gastro Bar em Ponta Negra E Recreio Bar em Ponta Negra E no Domingão Tem Meu Boteco Candelária Instagram? Arroba Guga Rodrigues OF OF de Oficial Já acompanha aí os meninos Tá? Agora vamos finalizar Guga cantando? Bora? Sou eu? Canta aí Vamos embora Aí vem também Vem também Rodrigues Que acompanha os dois Juntos aí, ó Essa daqui é autoral Não tem coisa Eu não vou participar não Que eu só vou tirar 0,3 Essa daqui é autoral Não é Maria Recaída Vai Você pensou Que ia ser fácil Me trocar assim Igual se troca